Para a gente, ó, antes da gente falar desse cara sensacional que é o Crack Neto Amo Esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior conglomerado de notícias de futebol do mundo Num só lugar, só Todas as notícias que você pega e vê no OneFootball e também se você gosta de Bundesliga Menino Neymar Se você gosta de ver o Menino Neymar que eu vi esse dia e perdeu, tava triste Tem a League One também Pra você assistir de graça na faixa, ou seja, só baixar o OneFootball é de graça, levinho e você vai adorar, tá bom? Sim, clica no link que tá na descrição aí e baixa 100% gratuito, beleza? Fala seus cachorros, beleza, suído? Você é o Power Ranger? Eu dei o Hadouk do... Eu pensei que era hora de mofar Ah, mofar eu tô sempre mofando Você acha que os novos Power Rangers ainda usam assim ou eles morfam de outro jeito? Sei lá Eu não sei, eu parei Eu pensou assim, morfar falando Olha de... Ó, só pra falar, eu fiz um vídeo lá falando da dieta Tá lá no meu novo canal, já perdi 5kg, hein? Agora vai, é que tem muito aquilo pra perder, não parece Vamos ver, vamos ver, vamos lá O importante é começar É, comecei e é pra saúde meu, nem por causa de corpo não, tá? Mas enfim, eu vou deixar o link aí pra você assistir lá, então assista, tá? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar... Mais um que se foi, depois do Diniz Mais um, meu Muito triste, muito triste Mais uma coisa, mais uma... A história está sendo escrita diante dos nossos olhos O ídolo... O ídolo deixa... O melhor programa da TV Vários fãs órfãos Sim Edilson, o jogador, está fora do programa do Neto Dos Dois da Bola Para sempre Eu discordo, craque Eu queria discordar, mas eu tenho que concordar Muito triste Por que que Edilson saiu dos Dois da Bola? Na verdade, acho que teve uma... Um remanejamento ali Estratégia da... É, eu acho que botar... Porque o Edilson foi pro jogo aberto Programa da Renata Fã Que é o da Renata Fã Que é o antecedor do programa É, que é o do Diniz e o Renata Fã Começa com o Diniz e o Renata Fã Depois entra os comentaristas Que é o Ronaldo Giovanelli, o Edilson agora e tal No lugar do Edilson, nos Dois da Bola Entrou o Souza Que é em São Paulo Que é em São Paulo Que batia a boca com o Vampeta Era engraçado Era Então é outro cara mais engraçado Que entrou no lugar do Edilson Uma aposta, né? Assim como o Edilson era uma aposta E deu certo O Craque Neto, já que você convidou nós aí A gente vai Vamos Aceitamos, vamos combinar Já estamos conversando Eu podia ter contatado o Futirino Ô, poderia ir, o Craque Neto Podia ser o Pepe Podia ser só o Pepe Podia ser eu não Pode ser o Pepe Podia ser os dois aí, meu Não, podia Mas se fosse o Pepe Tá bom, tá feliz A gente já sabe onde é a Band, meu irmão Queria sentar no colo do Veloso A gente já foi trabalhar de graça na Band O que que é? Agora pagando? Queria sentar no colo do Veloso Opa E a sua é gostoso Pois é Veloso é demais, eu gosto Mas enfim Essa é a primeira notícia envolvendo aí os donos da bola, né? Entrou o Souza, já tá lá, já tá fazendo parte Começou aí na segunda-feira Estamos gravando na segunda, né? Começou hoje Pois é E hoje mesmo, nessa segunda-feira O programa reverberou da seguinte maneira Com uma discussão Uma Porrada de Craque Neto Uma espetada que estava indignada Por um fato que aconteceu aí Por causa da final da Libertadores Pois é Porque o Rony Após o Palmeiras vencer a Libertadores Ele foi dar uma declaração Lá na Fox Né? Porque aconteceu lá na Fox Por quê? Ele deu uma declaração falando assim É, porque teve gente que falou que ia sair nu na Avenida Paulista Então passa lá na Band Passa lá Essa aqui é pro pessoal da Band Tem que respeitar Porque isso aqui, ó, Palmeiras Tem história Tem história É E aí Foi um deslize do Rony Porque o que aconteceu? Na verdade Essa fala foi do Marcelinho Carioca Carioca Lá No SBT No programa do Benja Tá? Mas o Rony acabou a ser confundido O calor do momento E tal E passou Eu também não entendi Palmeiras e Santos na final O Benja encheu de corinthiano lá Marcelinho Tá, os outros que já fazem par da manhã Beleza Mas levou o Marcelinho lá pra quê? O Palmeiras, o Santista O Guga Paulinho McLaren E? Paulinho McLaren Esse é o Guilherme O Ivaír Ivaír Mas o Ivaír tá trabalhando no jogo, né? Era o Pepe lá Ele levou o Marcelinho Carioca Nada da ver É, mas falta de ex-jogador no time não falta, né? O Zéia, sei lá Pois é Falta Ex-jogador, Galeano Não falta ex-jogador Era maneiro O Marcão O Marcão é O Marcão também tava trabalhando no jogo Mas enfim Não falta aí jogador pra isso Não falta nada Do Santos também não falta a mão Giovani Levava o Betinho que deu o título O Jameli que fala bonito pra caramba É Pois é Ou o Marcos Assunção que seja Também Que jogou nos dois ainda Cafu tava no Maracanã, né? Cafu tava no Maracanã, mas é O Marcos Assunção que é idoso dos dois Podia falar de boa Luizão Luizão Jogou nos dois, né? Mal no meu Mas enfim O Sérgio O Sérgio tá em todos os programas O Sérgio também jogou no Santos E era bom O Mauro bem Jogou lá Então, Antônio Carlos também jogou lá Mas tá no Japão Mas enfim O Rony acabou dando essa escorregada O que não foi muito bem recebido Por Crack Neto Ah, mas também, né? Só que o Neto Assim Os caras falam Pô, cês tão lá Ele falou Cês tão no meio Cês acabaram de ser campeão Na Libertadores Cês vão falar de mim Mas ele não falou Em nenhum momento o Neto Não Não falou em nenhum momento Ele se confundiu No mínimo alguém falou Cês viram lá que fala na TV? É Ninguém sabe que no SBT tem um programa de esporte Ainda não sabe A pessoa tá se acostumando Aquela coisa Já pensa em quem? Neto E também tem que elogiar aqui uma coisa do programa do Benja O Big Fone do SBT foi maravilhoso Sensacional Porque a Globo Tentou ferrar lá a audiência da final da Libertadores Que era lógico que a final da Libertadores Ia dar mais audiência que qualquer outro programa do Brasil Sim Ele ia pegar uma fatia Ele quis dar uma beliscada Sim E falaram que ia pôr o Big Fone tocar E o Benja meteu um Big Fone ao vivo lá É, pois é E quem atendeu é o Corinthians, o Ronaldo Pois é, outro Não jogou em nenhum dos dois Mas tudo bem Foi engraçado Foi Mas enfim Foi isso que aconteceu Marcelinho falou que sairia pelado na Avenida Paulista Se o Palmeiras fosse campeão Nossa, mas toda promessa também O povo quer desfilar pelado na Paulista Ninguém muda E o Neto acabou tomando as dores Falou que o Rony não jogava nada Aí já cumpri Você não joga nada Porque ficou puto Ficou muito bravo E começou a dar paulado No Rony Só que Depois Começou Aí ele falou Mostra aí onde foi Que aí passou lá o Marcelinho falando Aí ele elogiou ainda a transmissão lá Elogiou o programa do Benja Elogiou Parabéns pela audiência Parabéns pela audiência e tal E deu aquela coisa de se defender e tal Depois que ele percebeu que não era pra ele mesmo Ele deu uma amenizada no finalzinho Mas ele bateu bastante no Rony Injustamente No meu ponto de vista Mas também ele já tava revoltado por outro assunto Sim Por causa de palmeirense também Sim E aí a parte feira E aí ele tem razão Tudo Ó Eles tão falando aqui Eu sou fã do Neto Adoro ele Mas acho que ele errou nessa parte aí do Rony Tá Acho que ele fez Foi bem feio até Agora nessa outra parte Que envolve a casa dele Não Isso aí o povo não tem noção A casa dele Com a família dele Aí é muito É muito sacanagem Porque o Neto mora no condomínio Sim E aí o Palmeiras campeão O que que o povo fez? Os vizinhos de condomínio Que não deve nem ter intimidade com o cara Nada Pois é Pode ter isso também Porque se tem intimidade Sabe onde ele mora Porque se é intimidade Você faz uma brincadeira Mas o amigo não tá nem aí Mas como ele ficou pistolaço Eu acredito que ele tem zero intimidade Com esses vizinhos Que falaram que foi mais de 30 pessoas Lá na frente da casa dele Lá Gritar Xingar ele Porque o Palmeiras tinha sido campeão Pois é Aí é complicado Tá ligado? E aí pô E ainda sabendo que ele nem tava lá Que ele tava lá no Maracanã Você tem que respeitar o espaço alheio Cara Isso aí é muita invasão de espaço Isso aí eu concordo totalmente Não tem o que fazer e tal Então se você Lá nas redes sociais Ele é Neto Chupa É o mesmo maneiro Se você defende esse tipo de pataquada Repense as suas atitudes Porque isso é muito feio É a mesma coisa que Vem um cara aqui Meu vizinho aqui Sei lá Que o Palmeiras ganhou Chupa o otário Na sua porta Porque tem uns caras que sabem Onde eu moro Que ele mora aqui e tal Aí os caras saem lá da casa dele Vem bater na minha porta Fica chupa Se ele der um grito da janela Beleza Ah da janela não tá nem problema O cara vem bater na minha porta Vem gritar na minha casa O Marcos eu vou fazer Uma porra na cara dele Foi Foi o que ele falou Olha eu não tava lá Ainda bem O meu filhinho de 3 anos Que teve que falar ainda Que o meu pai não tava em casa Pô vocês tem que ter noção Das coisas que vocês fazem também E também A gente tem que falar também Que no dia que o Neto Convidou a gente pra ir lá Foi o dia que ele respondeu O Benja pela primeira vez Foi Porque o Benja Foi na ironia né É foi na ironia O Benja falou várias vezes Sobre ele Inclusive a gente fez vídeo aqui E o Neto falou que Se ele tem tanto caráter E não sei o que Porque o Benja venceu O processo contra ele né Porque que ele não ajudou As pessoas que ele falou Que ia ajudar E que Perguntou se ele queria uma vaga Na rádio O Crack Neto Ele falou que Aqui só trabalha amigo meu Que ele deve lembrar do Neto Até na hora de dar um fight Até na hora de você cagar Você meter um fight lá Você fala É verdade O Benja mais fala do Neto O Neto nunca falou do Benja né Pois é Então assim Eu já Antes eu tinha uma esperança Que os dois fizessem as pazes Já era Agora eu não tenho mais Porque o Neto respondeu pela primeira vez Porque a outra vez Que o Neto chegou a citar o Benja Foi justamente pra eu falar Pô a gente passei do limite Não sei o que Mas segundo o Neto Dessa vez Ele falou que não pediu a cabeça De ninguém não Aí só os dois não saberem Então Aí são dois lados E a gente sempre fala Eu só quero saber Quando eu vou conhecer o meu amigo Crack Neto Pois é Então nem aí São três lados da história O seu O meu E a verdade A verdade é uma só Então Alguém teria que testemunhar Nessa parte Mas enfim Espero que o Benja e o Neto Um dia façam as pazes Acredito que não vai acontecer Pelo menos Pararem de xingar um ao outro Se bem que o Neto também Pegou pesado Mas aí O Fiô É que ele não aguenta também O cara fica lá Pois é É que ele falou bastante ultimamente O Benja falou em vários lugares Em várias entrevistas Ele acabou falando Então o Neto acabou respondendo Depois de alguns dias E foi justamente no dia Que ele convidou o Futirinhas Pra conhecê-lo Foi naquele dia Então a gente vai na rádio Aquele dia ele tá empolgado É A gente vai marcar de ir na rádio dele A gente quase foi No sábado Porque ele foi pro Rio Ele foi pro Rio E a gente vai acabar E aí ele falou que um dia A gente vai nos Donos da Bola também Pra ser bastidor Cara eu quero ir lá na rádio Conhecer ele É Depois se ele quiser deixar a gente lá Ver um programinha lá nos bastidores A gente vai Show Se quiser que a gente senta lá e comenta Show Que tiver Um baita amigos Show Só quero dar um abraço Aquele homem Sim Obrigado por tudo É emocionante demais Ele é mais ídolo seu como jogador Como comentarista Comentarista É mesmo? É pra mim tem que parar né É eu vivo muito pouco Eu não lembro Eu não lembro quase nada E no Santos jogou muito pouco Eu lembro um pouquinho Mas não é Eu lembro do gol de bicicleta Mas enfim Quero saber sua opinião aí O que você achou Dessas brigas todas Do craque Neto O que você achou Dessa destempera com o Rony Inclusive já falei aqui Discordo Né Estamos numa democracia Agora a da casa dele Agora a da casa dele meu irmão Inclusive ele falou Que vai meter um BO lá Vai na polícia Na vizinha Fala até o apartamento Vou falar aqui Pra não dar ruim pra mais Mas enfim Comente aí sua opinião Faz um cocô Curta com o vídeo Compartilhe Muito importante Nos vemos no próximo vídeo Fique com Deus Um abraço Um beijo E até logo